Olá, a Universidade acompanha e se envolve nas mudanças políticas, econômicas e sociais. Com as recentes propostas de reforma trabalhista que tramitam no Congresso Nacional, não é diferente. Hoje, em mais um fórum permanente, pesquisadores se reúnem para falar sobre escravidão, terceirização, reformas trabalhistas, novas propostas e muito mais. Fique com a gente. Nós estamos vivendo no país uma discussão muito grande sobre reformas que o governo está querendo implementar. E uma das reformas propostas é no campo do trabalho. Portanto, analisar as reformas que estão em discussão na sociedade brasileira é uma função da universidade. E principalmente porque essas reformas vão afetar fortemente a vida das pessoas na sociedade. Você vai mexer no conjunto de proteções sociais, na forma como se regulamenta a jornada de trabalho, na forma como se aplica os direitos trabalhistas. Portanto, a universidade tem a função de analisar qual é o significado e as consequências das reformas que estão em discussão no governo Temer. O tema das reformas trabalhistas é muito importante. Não é um termo novo. Vira e mexe, aparecem as ofensivas patronais acerca de direitos trabalhistas conquistados com luta, com suor, com muita organização dos trabalhadores, sindicatos e institutos de regulação do trabalho mesmo. Mas, dessa vez, essas reformas, esses projetos de lei e projetos de emendas, eles estão encontrando um cenário mais favorável no Congresso Nacional. Então, a gente está vivendo um momento de possível retrocesso social muito grande em relação a esses temas trabalhistas. E que, para além do direito trabalhista em si, são questões de direitos humanos. O professor Ricardo Antunes apresentou como o contexto político e social no mundo tem influenciado a questão do trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito destrutivo. Há uma forte hegemonia das corporações comandadas por uma lógica financeira que exige altos lucros, alta concentração de renda, alta intensificação do trabalho e corrosão dos direitos da classe trabalhadora. Essa é uma tendência global. Onde há mais resistência sindical, lutas sociais, essas tendências são controladas. Onde os sindicatos são mais fracos e as resistências, o movimento grevista é menor, essas tendências são avassaladoras. Nós poderíamos citar da Inglaterra, passando pela França, indo à China, à Índia, está certo? Para não falar da América Latina e, em particular, dos casos argentino e brasileiro. Todos esses países, com diferenças, têm presenciado uma extensão, uma ampliação do mercado de trabalho conformado por uma flexibilidade total que é devastadora para as classes trabalhadoras. O projeto de lei complementar 30-2015 foi proposto pelo senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. O objetivo é regulamentar os contratos de terceirização e as relações de trabalho que são oriundos dessa forma de empregabilidade. Mas a proposta tem gerado controvérsias na opinião pública e entre especialistas. Otávio Rodrigues explica que existem dois tipos de terceirização que precisam ser diferenciados para que a sociedade possa fazer um debate profundo a respeito do projeto de lei. É que o modelo de terceirização no Brasil que é utilizado, ele se afasta desse modelo de serviços especializados trazidos pela grande mídia, que, na verdade, a grande maioria da terceirização no Brasil, ela diz respeito à mera redução de custos mediante barateamento de mão de obra, evasão de responsabilidade e sonegação de tributos. E dentro desse contexto de precarização, as condições de segurança do trabalho são prejudicadas. Isso acaba gerando um grande incremento na quantidade de acidentes e adoecimento de trabalhadores por más condições de trabalho. O cenário atual não é favorável, especialmente em razão desse novo projeto de lei que pretende liberar toda sorte de terceirização. Esse tipo de projeto vai de forma contrária a essa noção de serviços especializados, que é a terceirização boa, que é a terceirização que melhora as condições de trabalho. E, ao contrário, como ele pretende liberar terceirização de toda sorte de tipo, e ela vai acabar, justamente, legalizando essa espécie de terceirização fraudulenta e precarizante. Então, eu realmente não vejo com bons olhos a atual perspectiva. Nesse sentido, a inspeção do trabalho é essencial para prevenir abusos por parte dos contratantes. A inspeção do trabalho é uma instituição brasileira que tem o papel de intervir na relação entre capital e trabalho, coibir a exploração do trabalho, seguindo os ditames legais, para promover o trabalho decente, evitar o adoecimento, os acidentes de trabalho, e permitir que os limites dessa exploração não sejam ultrapassados. Ela não, enfim, desenho da inspeção do trabalho, a sua constituição a partir do Tratado de Versalhes, no centro do capitalismo, ela não tem o caráter institucional de subverter a própria lógica do sistema. Enfim, ela serve, inclusive, para que o sistema possa continuar se reproduzindo. Ainda que ela tenha esse caráter de manutenção do sistema, como todo direito do trabalho e todas as instituições públicas trabalhistas, a inspeção deve ter a missão, o papel, enfim, a competência, através das suas políticas públicas, promover um desenvolvimento que seja favorável ao trabalhador. Enfim, tomar um partido, vamos colocar nesses termos, nessa disputa que existe entre capital e trabalho, para permitir que o capital não possa, enfim, sugar as forças do trabalhador ao limite. A questão do trabalho escravo também é de competência da inspeção do trabalho. O auditor fiscal Luiz Alexandre de Faria comenta que a escravidão vem aumentando. Aqui no estado de São Paulo, os setores que são mais problemáticos, mais epidêmicos na questão da exploração de trabalhador em condição análoga de escravo, que a gente chama de superexploração da mão de obra dos trabalhadores, são os setores de vestuário, de confecções e a construção civil. Mas outros setores, como por exemplo o varejo, outras atividades também no setor agrícola no estado de São Paulo, já tiveram flagrantes feitos pelo Ministério do Trabalho, pela fiscalização do Ministério do Trabalho, encontrando trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo. Esse trabalho é velado, ele é escondido, porque ele se dá através de terceirização, quarteirização, de transferência de atividades de empresas, muitas delas grandes, para outras menores. Então por isso que o trabalho análogo de escravo fica escondido, porque não existe a ligação entre uma grande empresa, que na verdade é a beneficiária final, da mão de obra de trabalhadores escravos, e aquele local que pode ser um porão aí na cidade de Americana, em que 15 imigrantes são submetidos à condição análoga de escravo para a costura. E o trabalho da fiscalização é justamente juntar essas duas pontas, juntar aquela demanda daquela grande empresa, que na verdade se beneficia do trabalho escravo, através de contratos de terceirização, de quarteirização, e aquele ponto de produção no submundo. Então, ultimamente, a gente tem conseguido dar visibilidade para o combate ao trabalho escravo, justamente porque está sendo feita a junção dessas duas pontas. Estão sendo feitos trabalhos de investigação, que estão demonstrando que o trabalho análogo de escravo, ele serve para alimentar grandes empresas, com produção, grandes empresas que exploram aquele tipo de trabalho. O auditor entra justamente nesse ponto, ele vai fazer uma investigação, ele vai flagrar o trabalho análogo de escravo, vai retirar aquele trabalhador da condição análoga de escravo, e ao mesmo tempo vai investigar todos os elos dessa rede de terceirização que, na verdade, foi produzida por uma empresa importante, por uma grande empresa, que vai ser não só responsabilizada, multada, penalizada por exploração de trabalho escravo, como vai ser responsabilizada pelo pagamento das verbas trabalhistas que foram sonegadas a esse trabalhador, e as indenizações, os danos morais que são devidos a esse trabalhador submetido a essa condição desumana de trabalho. Apesar do trabalho intenso feito pelos auditores, ainda há muita dificuldade para a execução. Os especialistas também apontaram a importância da parceria com a universidade para a resolução de propostas que possam auxiliar na esfera pública e garantir a regulamentação do trabalho no país. Infelizmente, as políticas públicas são muito pouco articuladas, não são integradas, elas são limitadas pela própria estrutura da inspeção, baixo quadro de auditores, referências políticas de toda a ordem. E pelos próprios condicionamentos da inspeção e a falta de articulação entre as políticas públicas da inspeção do trabalho e das demais instituições, a atuação tem sido muito limitada. Nós esperamos que a instituição possa ter mais autonomia, a inspeção tenha o seu quadro renovado, para que ela possa, a partir daí, ter mais efetividade na sua atuação. Inspeção do trabalho e reforma trabalhista foi o tema de mais um fórum permanente que aconteceu aqui no Centro de Convenções da Unicamp. Especialistas do Ministério do Trabalho, pesquisadores, professores aqui da universidade e de instituições parceiras se reuniram para falar sobre terceirização, escravidão no Brasil, reformas trabalhistas e como a universidade pode contribuir nesse contexto e formular políticas públicas. Confira toda a nossa programação no canal 10 da NET Campinas e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho